Quando eu te conheci Eu logo percebi Que teus olhos brilhavam e eu me via em ti Abri meu coração para acolher você E assim nós iniciamos nossa linda relação Passo a passo fomos indo e assim cada vez mais forte Nossas vidas se envolveram numa grande união Nada, nada nesse mundo destruirá nosso amor Nunca vamos nos separar Passo a passo fomos indo e assim cada vez mais forte Nossas vidas se envolveram numa grande união Nada, nada nesse mundo destruirá nosso amor Nunca vamos nos separar Quando eu te conheci Eu logo percebi Eu logo percebi Que teus olhos brilhavam e eu me via em ti Abri meu coração para acolher você E assim nós iniciamos nossa linda relação Passo a passo fomos indo e assim cada vez mais forte Nossas vidas se envolveram Nossas vidas se envolveram numa grande união Nunca vamos nos separar Nunca vamos nos separar Nunca vamos nos separar Ah, 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 ah